O que o Xandia deve fazer? Deve punir o Carlos Alberto com o cartão ou o André Luiz que chegou empurrando todo mundo, Marcílio? Ih, rapaz! Olha lá! Tomou o cartão das mãos do Xandia! Que isso! Ele não tem a noção de como... Ele já tinha o amarelo, mas ele tomou o cartão e ia ser expulso de qualquer jeito, mas... Que isso, André? Perdeu a cabeça completamente, não é uma atitude bacana, Marcílio? Uma atitude mais que antidesportiva, profissionalmente irresponsável. É inadmissível que um jogador profissional faça isso. E é inadmissível que a direção do Botafogo não tome uma atitude drástica em relação ao que o André Luiz fez. É um absurdo, um dos maiores absurdos já vistos num campo de futebol aqui no Brasil. Olha a reação do Xandia. O Xandia falou, mas meu Deus, o que está acontecendo? É uma pena que o André Luiz tenha uma atitude dessa, né? Que isso é uma atitude antidesportiva gravíssima. Independentemente da interpretação do juiz de se foi falta, se não foi falta.